Enfiada de bola com o Roger Guedes na velocidade, ilha de área, pode marcar, vem Corinthians, no ataque, bateu! GOOOOOOOL! Que lindo! É do Corinthians! O Roger Guedes no ataque rápido, no ataque rápido, na enfiada de bola para o Roger Guedes na velocidade, desencantou com a camisa 9, marca o primeiro gol para a equipe do Corinthians na Areia Neoquímica, agora, agora, Corinthians na frente, Corinthians 1, São Bernardo, céu! A equipe do Corinthians, com a defesa do Queiroz, avança para o campo de ataque, vem pela direita, na velocidade com o Renato Augusto, soltou essa bola com o Roger Guedes na grande área, pode marcar, O Roger Guedes bateu! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Roger Guedes na enfiada de bola de Renato Augusto, um belo passe! Marca o segundo gol na Arena Corinthians, na Arena Neoquímica, Anfria o placar do segundo tempo, agora, Corinthians 2, São Bernardo, céu! Aos 23 minutos, marca o segundo gol, a equipe do Corinthians, vem quando já está com o Willian. A abertura com o Fábio Santos pela ponta esquerda, a acção na velocidade, cruzamento, bola na área, o gol, o Roger Guedes na dividida! E o ato já aponta, é pênalti para a equipe do Corinthians! Na dividida, Roger Guedes com o Matheus! O Arpes está apontando ali, e bateu nas mãos o jogador do São Bernardo! Aos 26 minutos do segundo tempo, é pênalti para a equipe do Corinthians, vem o Willian na bola! Aí a grande oportunidade, 2x0 para a equipe do Corinthians! Autorizado, o Willian correu, bateu! GOOOOOOOL! Do Corinthians! William! Amplie o placar da Arena Del Química! A cobrança de pênalti no canto esquerdo, nada foi de fazer o goleiro Júnior Oliveira! Agora, Corinthians! Corinthians 3, São Bernardo 0!